essa aqui pessoal é a rabo de raposa também tá essa aqui ela tá mais graúda tem mais graúda e tem mais miúda tá essa aqui é da mais graúda mas lembre-se que elas germinam da mesma forma tá germina com maior facilidade tá o segredo é você não deixar ela muito tempo armazenada por muito tempo aí você quando ela começa a sacudir assim sacudir muito tá a primeira velha ela começa a sacudir semente nova tá eu tenho muita semente dessa aqui e eu vou ter muitas sementes nessa palmeira aqui tá essa aqui é a palmeira rabo de raposa tá eu tenho aqui o estoque aqui de 2 a 3 mil uma unidade dessa aqui eu tenho essa aqui também eu tenho de baixo também isso aqui é o veneno que eu coloco pra não entrar bicho tá bastante semente nós temos aqui caso queira adquirir nós temos semente para enviar para cada lugar do Brasil